Vamos lá. Então, o que é lockdown? É o mesmo termo aplicado em diferentes países, em momentos diferentes, para diferentes graus de restrições sociais. Extremamente confuso. E fica ainda mais confuso quando a gente vê o termo sendo utilizado no Brasil como se tivesse sido aplicado, de forma alguma. Até agora a gente não viu nada semelhante ao lockdown no Brasil. O lockdown é até fácil dizer quando ele começa, mas é difícil dizer quando ele termina. Qual que é o set mínimo de restrições para dizer que um lockdown ainda está em voga? Seriam as escolas fechadas? O comércio não essencial fechado? Os restaurantes fechados? Não há uma definição consistente. E a restrição escalonada, a redução escalonada das restrições, com novas restrições em bandeiras sendo implementadas nos períodos entre os lockdowns, dificulta ainda mais a comparação entre países. Esse gráfico dá a entender que os períodos entre os lockdowns estavam com a vida em sociedade quase normal, mas isso não é verdade. Diferentes restrições continuaram... Entendo, a nossa vida continua com restrições desde que a pandemia começou. No Reino Unido, até o momento, tivemos três períodos anunciados pelo governo como lockdown. Diferente de outros países, sempre nos foi permitido sair de casa para exercício físico. Em comum dos três lockdowns foi o fechamento de bares e restaurantes, academias e comércio não essencial. Escolas e universidades foram mantidas abertas somente no segundo lockdown, que foi bem mais curto. Também no segundo lockdown era permitido encontrar uma outra pessoa que não fosse de sua residência, sempre em ambiente externo. Trabalhadores que não pudessem desenvolver suas atividades de casa puderam trabalhar em loco no segundo e no terceiro lockdowns, desde que o ambiente de trabalho tivesse sido modificado para se tornar mais seguro. As primeiras semanas de março foram bastante confusas, ainda mais que o Reino Unido não parecia demonstrar o mesmo grau de preocupação com a pandemia que os nossos vizinhos da Europa continental. Em 16 de março, que foi o mesmo dia da publicação oficial do Imperial College, o Boris Johnson mudou radicalmente de estratégia e anunciou o lockdown no Reino Unido. No laboratório, a gente assistiu a essa transmissão e imediatamente começamos a congelar as células, armazenar as amostras, desligar incubadoras, sem saber quando iríamos voltar. Um trunfo do Reino Unido é a capacidade de comunicação rápida e efetiva. Quase imediatamente, já todos sabíamos que deveríamos nos isolar caso apresentássemos sintomas e não superlotar hospitais e consultórios com sintomas leves. Notem que no primeiro e no terceiro lockdowns, os mais intensos e prolongados, tivemos uma queda rápida dos casos. Hospitalizações e mortes. Já no segundo lockdown, de apenas quatro semanas, com o início e término bem definido, foi eficaz em reduzir os casos, mas o término precoce ainda nos deixou um patamar muito elevado de ocupação hospitalar e novos casos diários. Houve rápido repique da epidemia, justamente no período de Natal, e enorme número de vítimas dessa estratégia. Essa análise de demanda por transporte público em Londres dá uma ideia de intensidade dos lockdowns. As diferentes linhas são medições feitas por diferentes empresas. Foquem nas linhas roxa e verde, que representam o sistema de ônibus e metrô de Londres, respectivamente. Notem que a queda devido ao segundo lockdown foi relativamente pequena, por um período curto. Notem que também no terceiro lockdown a queda é mais intensa, mas ainda não no mesmo nível visto no primeiro lockdown. Importante notar que as ações tardias e intensidade suficiente não geram resultado esperado e acabam requerendo intervenções mais restritivas, mais prolongadas e mais caras, tanto financeiramente quanto em número de vítimas. No verão de 2020, tudo o que os britânicos queriam era sair de casa, ir a bares e restaurantes, fazer viagens internacionais e voltar às aulas presidenciais em escolas e universidades. O governo permitiu que tudo isso ocorresse mais ou menos ao mesmo tempo, mesmo enquanto o sistema de testagem e rastreamento de contatos colapsava frente a tantos novos casos, adquiridos tanto... ...na Croácia, na Grécia, na Espanha e em Portugal. O governo implementou o sistema de restrições em bandeiras, país afora, que só geraram mais confusão e discussões políticas entre diferentes regiões do país. Mas os grupos de experts que assessoravam o governo já advertiam, com meses de antecedência, que tais medidas seriam insuficientes. Em reunião ministerial, no dia 21 de setembro, o grupo técnico já propunha um lockdown curto e intenso, chamado Circuit Breaker, como é uma Bolsa de Valores, para controlar a subida de casos e, assim, evitar uma catástrofe. Vejo no gráfico de mortes, quando foi essa reunião, ali na região da Seta, meses antes da calamidade que vimos. Infelizmente, o governo britânico ignorou a ciência nessa época e optou por evitar a tal medida, insistindo na estratégia de contenção local, o sistema de bandeiras, que apenas tornou toda a situação pior, mais confusa e mais letal. O resultado foi uma necessidade de mais dois lockdowns, um deles curto e anêmico, finalizado de forma a permitir o comércio aproveitar o período de final de ano. Não havia dúvida alguma que os casos de hospitalizações iriam explodir justamente após o Natal. O resultado foi uma necessidade de um terceiro lockdown, dessa vez mais intenso e semelhante ao primeiro, por um período bastante prolongado, com um plano de saída bastante cauteloso e escalonado. Neste momento, as escolas estão abertas, as universidades estão terminando o ano letivo virtualmente e o comércio não essencial está aberto. Os restaurantes, os restaurantes e bares vão... Os restaurantes e bares vão... Os restaurantes, os restaurantes e bares vão protegê-la. Vamos lá. Obrigado.